Música E aí galera, Chef Team novamente na área A gente vem em 3x3 mapa de nomba de jogos com a seleção dos mongóis pela Steam Vamos fazer aqui pessoal então a saída, tentar fazer uma boa localização com relação a recursos Vamos conferir aqui o nosso primeiro centro Vamos conferir um lugar bom aqui para começar a fazer a instalação de base pessoal Não achei aqui nenhum recurso inicial Vou explorar aqui logicamente a área Vamos investir aqui com pescas inicialmente Vou mandar conferir com os meus parceiros de equipe A localização dos centros tem um 16 e um 17 mais no outro time E o resto foi randômico Os demais jogadores são 15 e mais Vamos aqui soltar então agora O meu centro, vamos sobreviver e pesca na parte inicial do game As situações inimigas são Teutons, Coreia Temos também Unos, Saracenos, Espanhóis, Jogo de Aliados Sim O jogador de verde é BR, beleza A gente vai conferindo então aqui agora Vou jogar ele de fair play com o azul pessoal, não vou pegar ele Começar a fazer aqui coleta de madeira e vamos catar então aqui a primeira food Vamos aqui aguardar Vou fazer aqui uma distribuição de madeira detalhada Tem que juntar 75 de wood, vamos aqui aguardar Tinha ali infelizmente um morrinho para atrapalhar um pouco Mas agora vai ser assim mesmo Tem que sair catar comida também pelo mapa Até esses pequenos detalhes na madeira aqui a gente vai ter que ter cuidado Vamos fazer agora loom, fazer casa e vamos começar a explorar aqui a área pessoal Comferir aqui Boa Vamos começar aqui a catar agora a exploração de mapa Se a gente vai localizar alguma fruta, algum recurso por enquanto Vai ser assim pessoal, uma saída bem delicada no mapa de nômade Beleza, já tem um bora ali Vou então ali já fazer a minha primeira caçada Não poderia ter sido coisa melhor Vamos aqui então Recuar o povo aqui para caçar meu bora Boa, a gente vai colocar então aqui embaixo do centro Deixar um vio ali fazendo coleta ainda Isso aqui vai acelerar muito a minha food Vou colocar mais um vio ali para pegar então madeira Vamos na verdade pessoal colocar mais um e depois vamos voltar a exploração de mapa Vou botar aqui o próximo vio, vamos continuar explorando o mapa, tem que fazer mais uma casa Boa, vamos aqui aguardar agora o fechamento da minha casa Tem que fazer uma Lumber Camp Soltando aqui, a gente tem duas boas fichas, olhem só a sorte, eu já tirei sorte grande Mais dois boas fichas, com mongols e apelação em gold ainda Aproveitar aqui já vou fazer mais uma casa e também vou fazer meu primeiro Lumber Camp M2020 Pega 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 E vamos preparar ali pra caçar o segundo bor. Vamos aqui, pessoal, soltando toda a parte econômica. Beleza, vamos ali aguardar agora. A caça do terceiro bor, vamos começar a pegar gold. Vou olhar aqui embaixo do centro. Boa. Vou só fazer também agora o meu primeiro mil. Vamos aqui, pessoal. Só mais alguns views. Pesca bem básica, nada de muita coisa. Vamos aqui aguardar agora. Vamos clicar fazendo mais pescas e vamos clicar pra era feudal. Vamos clicar. Vamos clicar. Tem que aguardar, pessoal, toda a parte econômica. Tem um jogador no meu time que tá bastante baixo a sua pontuação. Vamos clicar pra fazer a minha barraca. Solta aqui algumas fazendas, pelo menos umas 3 a 4 fazendas, galera Solta aqui a nossa barraca, vou aumentar aqui o meu campo de visão, preciso fazer também o up da minha Lumber Camp, não vou conseguir conectar direto o Castaway, G Vamos buscar aqui fazer a nossa estábulo Fazer ali um barco de um galeão atrás das pescas inimigas Mata, chum, chum, hibe ou player? Vamos fazer aqui um scout Vamos fazer aqui mais algumas fazendas Já vou aproveitar em baú para o carrinho Vamos conferir a base galera Vamos conferir onde está a base dos inimigos Aguardar que o fechamento é na parte econômica Boa, a gente vai aqui agora Fazer o clique para a era Castelo Vamos conferir aqui não, achei nem uma doca inimiga ainda Novas Ovelhas Localizei a base Então ali do cidadão Primeiro do time deles lá galera Vamos fazer aqui o up então Vamos pegar e fazer muito barco, vamos tirar as pescas dele Olhem só quem amanhã aparece Vamos brigar ele com aquele azul pessoal, vamos arrancar ele ali fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá vamos ali pegando a parte de pesca dele, vamos ali fazer um recuo, ele vem ali com o barco olhem só, ele vem ali com o barco de comércio pessoal vou fazer uns fires, fazer uns cavalos pra gente pegar aquela torre olha só, ele tá lotado ali, o cidadão tá armado, interessante tem que fazer ali pessoal, uma workshop, vamos descer aqui tá me dando trabalho aqui o jogador, vamos fazer aqui pessoal mais um centro nesse gold tchau 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 mb Pessoal, pedra! Veja aí, pês! Olha só o esperto e vamos rincar as pescas daqui, pessoal! Tentar soltar um castelo ali o quanto antes! Muito bem! Delicado, estou praticamente aqui, quase que sozinho no meu time, olha a pontuação da galera. Vou fazer o mercado para comprar pedra galera, fazer aqui um castelão para cima daquele cidadão, eu preciso fazer aqui um segundo spot de madeira. Vamos tentar fazer agora o up de madeira. Vamos lá. Vamos soltar um castelão galera. Certinho ele ainda está mandando cavalo. Soltar aqui os views dentro desse centro para ele tomar uma pancada pessoal. Será que os próprios flexes ali do centro peguem aqueles piques. Falta pouco, eles vão tentando terminar aquele... Manda ali pessoal mais views para cima. Soltando ali muito chato esse jogador azul pessoal. Pronto, acabou a festa de Demi. Olhem só agora, 2x1. Nolanclub. Lureza final de solutions. Samuel Cerrando a L Otherwise Mete, vai para fazer o nome disso. Canal do jogo. Vou soltar aqui um novo castelo Ele pegou todos os meus rios aqui O amarelo O amarelo O amarelo agora pegando a minha pesca Beleza, vamos soltando aqui o jogo normal Tá me incomodando muito aquele amarelo Estou aqui pegando praticamente Meu time é muito ruim Vamos soltando aqui Mais economia Me dura aqui a minha gestão de madeira Vamos recuar aqui pessoal, tem essa coisa aqui Olhem só, o cidadão tá animado Ele vem até com ran Vamos soltar aqui mais cavalos Praticamente 3x1 Vou soltar um segundo castelo aqui pra trás Recoale galera, meu army Praticamente 3x1 game Inclusive tem um castelo ali do cidadão E comprando aqui a parte econômica central Fazer que agora também Monestério Tentar clicar pra era Seguinte Comprado rios aqui Comprado rios aqui Comprado rios aqui Soltar aqui também a minha universidade. Os caras ainda vão imperial. Vamos soltar aqui agora também. Mais economia. Soltar aqui o pessoal Mangodais. Beleza, vou tentar soltar todos os Mangodais possíveis. Olha só que belezinha. Mano, pessoal, soltando então agora a economia. Vamos entrar ali por fora. E vamos pegar aquelas Mangodais dele. Aquelas... Quebrar ali para o sol trebucher dele. 2x1 aqui agora, do outro lado. Tira aquela outra... Boa gente, tirou ali então agora. Já surtiu. Faz aqui o pessoal, nosso trebuchês. Quebrou minha universidade. Quebrou minha universidade. O que é isso? Vamos aqui soltando as trebuchets, galera. Vai sair agora minha primeira trebuchet. Solta aqui mais algumas casas. Fazer o que eu vou pedir química. Confirir de onde está vindo a trebuchet, galera. Do amarelo lá em cima. Pegar ali, pessoal, aquela trebuchet de cidadão. Tirar a segunda. Boa. 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 Vamos criar aqui para baixo. Tô praticamente sozinho aqui, vamos soltando aqui mais economia. Estou acertando aqui, pessoal, ali em cima daquele outro castelo, conserta aquele outro castelo, vou pegar aqui o azul na esquerda. Você só fala que é um novo mercado. Beleza, a gente tirou os castelos principais já, vamos tirar agora aquelas torres aqui na direita. Não! Ficou aqui o meu army. Ficou aqui o meu army. Vai lá! Já surgiu, já surgiu. Não! 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 Boa, vamos recuar. Tentava de soltar as trebuchas para cima daquele castelo. Não consegui fazer minha elite. Não consegui fazer minha elite em Mangudai, galera. Ok, bom pessoal! Boa, a gente tirou ali, então agora vamos tirar a pessoa com aquela... Pegar aquele gold dele. Vamos pegar aqui agora a parte econômica aqui pra cima. Preciso tentar tentar fazer o Eglish Manwudai E aí Vou recuar aqui para a minha madeira aqui para cima. Opaque maçom e para melhorar a defesa das minhas construções. Opaque maçom e para melhorar a defesa das minhas construções. Vamos upar agora o nosso... Finalmente o nosso Elite Mangudai. Pode vir ali de palada. Vamos pegar e soltar ali o pessoal para cima dele. Não sei se ele vai dar conta disso aqui. Pessoal, acho difícil ele dar conta disso aqui. Medo e de palada vai resolver a parada agora. Vamos ali soltando... Toda a parte... Agora vem o segundo lá com o vermelho. Vamos aqui refazer a economia. Subir para cima... Subir para cima... Subir para cima... Vamos ver a pele do novo risco. Poder pegar as calma dele. X3 VM Olha só, a briguinha básica aqui na minha base Agora vem atiradores ali também Impressionante, a galera fazendo a festa na minha base Muita dificuldade que eu estou impondo para eles, pessoal, na parte defensiva 3x1 pesado, vamos soltando aqui mais... Mais Mangodais... Dá aquela recordinha básica Uma chacina de tudo quanto é lado, pessoal, agora o azul ali está tentando entrar na partida Mas é isso aí, galera, olha só Eu disse que foi o top score da partida E dá aquele sorrisinho, pessoal Olhem só, 3x1, galera, meu time é muito bom e não deu para fazer nada, pelo menos Pelo menos deu para dar uma risada, pessoal Uma defesa dos mongols aqui bem interessante Vamos conferir aqui o fechamento na parte tática e na parte econômica O amarelo pegou mais food Vamos conferir as kills Eu matei 3x25, o segundo que mais matou somente 195 vermelho, galera Mas é isso aí, fica assim que sai do vídeo Comentem, dêem um like e até a próxima Comentem, dêem um like e até a próxima